e hoje vocês irão conhecer a história de bruce field bruce field estuda na high school life e o sonho dele é ter uma estátua igual a de devinowski bruce field adora estudar inglês porém não tem ninguém para estudar com ele então ele estuda sozinho bruce field também gosta de estudar técnico mas daí ele descobriu que o professor usa o windows 8 bruce field prefere windows 7 bruce field às vezes pede muito para ir no banheiro porque ele tem algumas necessidades que precisam ser feitas então bruce field sempre está no banheiro bruce field tem muitos amigos e também faz muito sucesso com as meninas bruce field adora andar de skate pela escola essa é melody melody adora fazer o seu falsete bruce field também gosta de fazer falsetes mas ele não sabe fazer tão bem como melody bruce field adora ensinar as crianças andar de skate ele também adora ficar olhando cartazes no chão bruce field adora ficar olhando etes passando pelo céu bruce field também adora ajudar pessoas que precisam de ajuda bruce field adora ir para balada nos seus tempos livres bruce field também adora jogar basquete com seus amigos e bruce field tem muitos amigos bruce field também sabe cantar cantar e ele faz um grande sucesso na escola bruce field faz grande sucesso na escola por causa de seu carro às vezes ele dirige por aí e atrai muitas novinhas as garotas não se aguentam bruce field faz um grande sucesso bruce field também um grande jogador da escola ele tem um time incrível e ele sempre joga em campeonatos e olha só ele tem muitos amigos também que jogam futebol com ele bruce field é incrível bruce field adora lanchar com seus amigos na escola bruce field adora conversar com as garotas em campeonatos da escola bruce field é demais bruce field muitas vezes entre em campeonatos da escola e sempre faz muitos pontos grande bruce field bruce field adora o chão ele ama o chão bruce field tem uma torcida você olha só significa o chão é só pra ele e e essa é história de bruce field ainda só pra ele e essa é a história de bruce field e ei e e e e pyram ל all aliens que했어요